Nós fizemos duas indicações, uma no sentido de pedir mais um caminhão bombeiro para atender a nossa comunidade. Vamos falar assim, a nossa comunidade hoje tem muitas ruas sem asfalto, este caminhão vai estar para auxiliar nisso na época do período da seca e para ajudar a molhar as ruas, porque um caminhão é pouco. E mesmo para atender os pequenos fazendeiros, os grandes fazendeiros, quando pega incêndio em suas fazendas, nós tivemos aí um incêndio grande a semana passada, ontem ocorreu outro, vários fazendeiros têm caminhões. Nós pedimos para a nossa administração que consiga mais um caminhão bombeiro para a nossa cidade para poder atender a população. A outra indicação é no sentido de uma arena de rodeio, uma pista de laço e uma pista de motocross para atender a demanda do nosso município, para os nossos jovens terem lugar para treinarem, para poder nos representar lá fora. Como no rodeio, eles têm um lugar para ter ali um treinamento, arena de rodeio, mesmo na prova de laço, para eles terem um treinamento, ou que seja o laço comprido, ou que seja o laço curto, que nós sabemos que aqui em Alto Garças já tem vários praticantes nesse tipo de esporte, e de motocross para atender a população que gosta de estar empinando, que gosta de apresentar e ter o lugar para eles irem também, e nos representar fora de Alto Garças também. Eu acho que a gente tem que fazer várias indicações e torcer que o prefeito acata elas lá e dê sequência ao trabalho e que possa atender a nossa população, e só assim estaremos todos felizes juntos.